A pedido, a pedido, a pedido do DJ Rick, tu desce a, desce a, desce a, pererepa Quem tá barulhando? É o Neto DJ, caralho Bota pra modelar, porra Vem, vem novinho, safadinho, me come gostoso, me arrasta pra tretar Novinho, safadinho, me come gostoso, vai Ele soca, soca igual bobó e nocauteia minha visita Soca igual bobó e nocauteia minha visita E diz que tá com saudade, do nosso lance e bandido Que é o que sacou gostoso, mas somos melhores amigos Fala que não tá com saudade de mim, oh, você sempre assim Pegue uma barra na frente dos outros, bevamos chorando ligado pra mim A culpa vai ser sua Se eu chegar loucão, altas horas da madruga A culpa vai ser sua, a culpa vai ser sua Se eu chego a loucão, autazói, da madruga Se eu chego a loucão, autazói, da madruga Autazói, da madruga, autazói, da madruga Abidido, 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 abidido DJ Riquito, TSE, 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 Pereira Quem tá barulhando é o Neto DJ, caralho Bota pra Mandela, porra Vem, vem novinho, safadinho, me come gostoso, me arrasta pra treta Novinho, safadinho, me come gostoso, vai Ele soca soca igual bobó, me localteia minha puzita Soca igual bobó e no localteia minha Soca 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 Me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que sacou gostoso, mas somos melhores amigos Fala que não tá com saudade de mim, ó Você é sempre assim, mete uma barra na frente dos outros A culpa vai ser sua, a culpa vai ser sua Se eu chegar loucão, altas horas da madruga A culpa vai ser sua, a culpa vai ser sua Se eu chegar loucão, altas horas da madruga Se eu chegar loucão, altas horas da madruga Altas horas da madruga Altas horas da madruga Acredito, acredito, acredito Do DJ Rico, do TSE, do TSE, do TSE, do TSE, do TSE, do TSE Tá barulhando? Tá neto DJ, caralho Bota pra Mandelar, pô Bota pra Mandelar